Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de introdução à teoria de gráficos. Eu vou apresentar um outro problema interessante, que pode, como eu falei, pode ou não ser abordado a partir da teoria de gráficos. É claro que aqui, nessas aulas, a gente vai usar essa abordagem sempre que for possível. Mas esse problema é um pouco mais simples, ele é bem tranquilo, mesmo, embora ele envolva uma regra mais matemática, digamos assim. Mas assim, uma regra bem boba, que todo mundo conhece, e você pode, se for o caso, consultar as aulas do professor Fábio, ele vai te explicar direitinho aí sobre a regra que eu vou criar. Meu problema é o seguinte, nove cidades. As cidades, bom, os nomes das cidades, como eu sou bastante criativo, são cidade 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. A primeira cidade chama 1, a segunda cidade chama 2, e assim sucessivamente. E eu vou criar estradas para ligar essas duas cidades. Então eu quero ligar uma cidade à outra. Mas assim, eu não vou ligar qualquer cidade com qualquer cidade, não. Vou dar uma regra que é a seguinte. Eu vou ligar, eu vou fazer uma estrada da cidade A para a cidade B, se o numeral formado pelos algarismos AB, nessa ordem, for um número múltiplo de 3, ou se ele for divisível por 3. Certo? Então, por exemplo, eu posso ligar a cidade 1 à cidade 2, porque 12 é divisível por 3. Mas eu não posso ligar a cidade 1 para a cidade 3, porque 13 não é múltiplo de 3. Bom, a minha pergunta é a seguinte. Será que eu consigo sair da cidade 1 e chegar à cidade 9? Eu sei que 1 não está ligado com 9, porque 19 não é múltiplo de 3. Mas será que eu consigo, usando as rotas, sair da 1 e chegar até a cidade 9? E é assim que a gente vai resolver. É exatamente igual ao problema anterior, bem parecido com o problema anterior. Só que agora as regras mudaram aí de como eu faço para ligar a 2 cidades. Bom, vamos só explicar um pouco melhor como é que é a nossa regra aqui para ligar a 2 cidades. O que eu disse foi que eu ligo de A para B se AB formar um numeral que é divisível por 3. Mas qual é a regra para um número ser divisível por 3? O número é divisível por 3, o número é múltiplo de 3. Se a soma dos seus algarismos for múltiplo de 3. Isso você pode consultar nas aulas de aritmética e tirar suas dúvidas sobre esses critérios de divisibilidade. Eu só vou usar o critério de divisibilidade por 3. Então, o número vai ser múltiplo de 3, vai ser divisível por 3, se a soma dos seus dois algarismos, porque os numerais que eu vou montar são numerais de dois algarismos, a soma dos seus dois algarismos for múltiplo de 3. Então, eu quero montar um numeral de dois algarismos. Eu tenho dois espaços para preencher. Eu tenho que escolher o algarismo das dezenas e o algarismo das unidades. Se eu colocar um algarismo aqui, que é múltiplo de 3. Bom, para a soma ser múltiplo de 3, o outro também tem que ser múltiplo de 3. Só tem essa possibilidade. Se a for múltiplo de 3, b tem que ser um múltiplo de 3 também. Eu não posso ter um múltiplo de 3 com um que não é múltiplo de 3, porque essa soma não vai ser múltiplo de 3. Está certo? Então, com isso, eu já posso ligar aqui todos os algarismos que são múltiplos de 3. Por exemplo, eu posso ligar o 9 com o 3. Eu posso ligar o 9 com o 6. E eu posso ligar o 6 com o 3. Esses três eu posso ligar. E aí, se você olhar, escolhendo qualquer um deles para ser o primeiro algarismo, por exemplo, o 9 para ser o primeiro algarismo, o meu A. Se eu escolher o 9 para ser o A, eu posso escolher o 6 sem problema, porque 96 vai ser múltiplo de 3. É só você fazer a soma. A soma vai dar 15. 15 é múltiplo de 3. Então, 96 também é múltiplo de 3. Agora, se o meu algarismo A, que eu escolhi para ser o primeiro nesse caso aqui, não for múltiplo de 3, aí eu tenho duas alternativas. Ou esse algarismo deixa resto 1 na divisão por 3, ou ele deixa resto 2 na divisão por 3, que são os únicos restos possíveis. Eu deixo resto 0, aí ele é múltiplo de 3, ou ele deixa resto 1 na divisão por 3, ou ele deixa resto 2 na divisão por 3. Se ele deixar resto 1 na divisão por 3, para que a soma dele com B seja múltiplo de 3, o B não pode também deixar resto 1 na divisão por 3. É só a gente fazer uma conta fácil aqui. Se o número é... Deixar resto 1 na divisão por 3 é 3Q mais 1. Se o número é desse jeito e o outro é 3Q mais 1, a sua soma vai ser um 3Q mais K mais 2. Esse número não é múltiplo de 3. Ele deixa resto 2 na divisão por 3. Então, se eu escolher o algarismo A deixando resto 1 na divisão por 3, o B não pode deixar resto 1 na divisão por 3. Então, se eu considerar todos os algarismos que deixam resto 1 na divisão por 3, o 1, o 4 e o 7, esses não podem estar ligados entre si. 1, 4 e 7 não podem estar ligados entre si. Eu só posso ligar o 1 a um algarismo que deixa resto 2 na divisão por 3. E aí, eu posso, então, circular aqui os que deixam resto 1, vou circular de verde. E os que deixam resto 2, eu vou circular de amarelo. O que acontece é que, se eu sair do 1, se eu escolher para o 1, eu só posso ligar o 1 aos numerais que deixam resto 2 na divisão por 3. Ou seja, se eu pegar um desses que eu circulei de verde, eu só posso ligar os que estão circulados de verde àqueles que estão circulados de amarelo. E, na verdade, eu posso ligar a qualquer um dos que estão circulados de amarelo. Acontece que, quando você olha para o que você teria que fazer, agora começar a arriscar aqui, começar a rabiscar, você vai ver que essa configuração que eu coloquei aqui, com os números assim, meio em forma circular, ela não é muito interessante para fazer os rabiscos que me interessam aqui. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, ao invés de usar essa configuração aqui, para o gráfico que eu estou montando, eu vou fazer assim, legal, eu quero o 3, 6 e 9. Esses vão ficar ligados aqui como estava antes. Aí, os que eu tinha circulado de verde, embora esteja um pouco confundindo aqui, eram o 1, o 4, e o 7. Esses estavam de verde. E os que estavam de amarelo, o 2, o 5, e o 8. Agora, as ligações, eu já vi que eu só posso ligar os que deixam o resto 1, que são esses que estão na parte de cima, com aqueles que estão na parte de baixo. Eu só posso ligar os dessa classe aqui, aqueles que estão nessa classe, e vice-versa. Vai ser óbvio, vai ser bem fácil de você verificar aí, que eu só posso ligar os que estão nessa classe, e os que estão aqui. E aí, a minha configuração vai ficar assim. Eu posso ligar esse a qualquer um desses. Posso ligar esse a qualquer um desses aqui. E posso ligar esse a qualquer um desses aqui. Está certo? E aí, meu gráfico vai ficar dividido em duas partes aqui. E aí, fica evidente, igual ficou da outra vez, como eu estava falando dos planetas, em uma outra aula, que, estando num circuito vermelho, eu não consigo atingir nenhum, nenhuma cidade, nesse caso, que está nesse circuito aqui, laranja. E, portanto, se eu estou no 1, eu nunca vou conseguir chegar no 9. É importante você perceber que, o fato do 1 não estar diretamente ligado ao 9, não é isso que justifica ser impossível. Porque o 1, por exemplo, não está ligado ao 7. Mas eu consigo sair do 1, vir para o 5, e do 5 para o 7. Então, eu consigo sair do 1, chegar ao 7, mesmo o 1 não estando ligado diretamente ao 7. Já, quanto ao 9, não existe nenhum caminho que eu consiga seguir saindo do 1, que vai me resultar chegar até o 9. E aí, portanto, a resposta do exercício é não é possível. Tá bom? Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.